Policiais da Rony aqui em Diligências, na região sul da cidade, na Vila Jerusalém. Os policiais do trio Moto Rony, em abordagem aqui a esse motoqueiro, durante a abordagem, encontraram aqui essas quantidades aqui de drogas. Não vai justificar lá na central, porque você está na situação... Eu sei que o senhor trabalha, mas não justifica não. Pelo amor de Deus, não me prenda não. Sim, mas se o senhor vai lhe conduzir, tem que ser gostar. Pelo amor de Deus, me libere. Passa pra cá. Onde foi que você comprou essa droga? Eu não comprei não, o cara me deu... Se o senhor estava bem ali parado naquela casa... Não foi lá não. Não foi lá não, não comprei a droga lá não. No caso é cocaína. Comandante, o pessoal aqui comprando droga, e a droga já era pesada aqui na Vila Jerusalém. Mas aqui, sinceramente, a situação é crítica aqui. Ele está comprando que é como quem vende bombom, que não acaba não. É complicado a situação. A gente está batendo forte aqui em 24 horas. A gente vê a situação desse rapaz aqui que acabou de comprar essa droga. Pelo amor de Deus, não me prenda não. Sim, mas se o senhor vai lhe conduzir, tem que ser gostado. Não, não me prenda não. 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 Obrigado.